A assinatura deste convênio entre Prefeitura de Itajaí, Univali e Associação Brasileira de Farmácia Homeopática representa um marco na inovação do tratamento de pessoas com dependência de crack e cocaína. É que o município vai selecionar 120 dependentes químicos que ainda não recebem o tratamento tradicional para uma pesquisa que traz nos medicamentos homeopáticos o auxílio para alargar o vício e, sobretudo, para enfrentar as crises de abstinência. O tratamento homeopático tem vindo chamado como um tratamento integrativo, ou seja, ele vai tratar apenas uma questão, nesse caso, que é a fissura. Então, muitas vezes, essa pessoa que vem para o tratamento é aquela pessoa que o quê? Eu quero parar, eu quero reduzir, eu não consigo. Então, a proposta de agregar um tratamento para que ele não tenha aquele desejo incondicional de usar, porque é esse desejo que leva a um sofrimento extremo e que faz ele ter recaída. Então, a homeopatia, ela vai integrar a demais tratamentos que ele já faz, convencionais. É importante esse convênio que há com a Univale, com o Instituto Farmacêutico, entende, para elaborar mais essa alternativa. Para nós é importante isso. Eu acho que é triste quando a gente coloca um cidadão lá no Centro de Recuperação de Dependência Química, lá dentro das casas terapeutas, para ficar nove meses. O projeto é uma pesquisa acadêmica controlada e que vai ter a colaboração da Secretaria de Saúde Itajaí e o apoio técnico da Associação de Farmacêuticos Homeopatas e também do Conselho Federal de Farmácia. Ele vai contribuir com a elaboração técnica desse projeto, oferecendo também o seu corpo técnico para possíveis dúvidas que vieram a ser dirimidas na execução do projeto. Já a Secretaria de Saúde vai selecionar os pacientes que irão receber o tratamento à base de homeopatia. Vamos escolher como tática o acolhimento dentro das unidades básicas de saúde. Porque o doente que está no CAPS, ele já está fazendo um tratamento convencional. Nós queremos fazer com aquele que não tem tratamento, para a gente ver realmente o efeito, se faz efeito ou não. Nós temos pretensão de fazermos 120 pacientes desses. Eles teriam que consultar pelo menos duas vezes por semana. É um trabalho árduo que nós vamos ter que fazer junto com os nossos agentes comunitários, enfermeiras, homeopatas, etc., sobre a coordenação de um médico homeopata. Apesar de inicialmente ficar restrito a 120 pessoas, foi aventada a possibilidade de futuramente o tratamento ser estendido aos internos das comunidades terapêuticas. Acredito que funcionaria melhor esse projeto se estivesse abordando também os acolhidos na comunidade terapêutica. Pois lá eles estão sóbrios, estão equilibrados, bem alimentados. E o efeito da homeopatia, acredito, seria mais acentuado, mais positivo. Por isso, espero que esse projeto seja estendido também às comunidades terapêuticas. Já o prefeito de Itajaí tem certeza do sucesso da pesquisa e quer ver Itajaí ser reconhecida como pioneira nesse tipo de tratamento. Imagina que a partir dessa experiência positiva em Itajaí, depois esse tipo de tratamento pode se irradiar para todo o Brasil, para toda a rede pública. Porque na rede pública nós precisamos sempre buscar conjugar três formas de tratamento. Procurar baixo custo, resolutividade e resultados positivos de tratamento e satisfação do usuário, quer dizer, satisfação do paciente que é tratado. E a homeopatia consegue reunir baixo custo, alta resolutividade e satisfação do usuário. Isso é importante, se der tudo certo, os resultados como esperamos, que sim, nós vamos ter uma forma de tratamento muito mais barata que pode se espalhar por toda a rede pública do Brasil.